Vem, 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 Para dar dinheiro de alucinar Da-lhe-ba! Segura no swing, levanta essa mão aí que é o chiclete com banana na área Olala! Então vamos! Ele queria sim, fazer uma declaração de amor Apaixonado, a terra começou a rolar E levantava a mão, sem baixo pra chamar a atenção Mas ela quer bater no risco, não vai chorar Vamos! É, não esperava, hein, de ouro, é Se revelar Envolver-te que parece o pião Vamos lá, de ouro Vamos lá, de ouro, a swing, levanta essa mão no pescoço Então vem comigo assim Joelho, cabeça, joelho, cabeça É muito fácil, como diz Beto Jamaica Pega a mão, bota no joelhinho e depois na cabeça Ela, copa, isso é antilógica Ó, joelho, cabeça Joelho, cabeça, joelho, cabeça Jovelo, cabeça Jovelo, cabeça, joelho, 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 cabeça, joelho, cabeça, joelho, cabeça